Por exemplo, entre ter o C6 Bank Black e ter um Inter Black, eu ficaria com o Inter Black. Por quê? Porque o Inter Black libera o cartão, mesmo com o nome sujo no SPC, se você colocar R$350 no Inter do Gourmet e colocar R$100 de limite no CDB do Inter. Então, ele te dá 6 acessos ao Lounge Key e você faz 2 ou 3 viagens ida e volta, o cartão tem 6 acessos ao Lounge Key e você teria um cartão Black que pontua 1%, que agora cada R$2,50 vale 1 ponto. Só que você não está nem ligando para os pontos, está ligando mais para a sala VIP. Então, quando você consegue descobrir qual é o seu perfil, fica mais fácil para você encontrar o cartão. Só que para você, que tem um perfil diferente, você não faria isso. Só que o seu jeito está certo e o jeito dela também está certo. Porque ela e ele se acharam que esse cartão é o melhor custo-benefício hoje para eles. Muitas pessoas acham, por exemplo, que o cartão do Inter, esse cartão Gold, ele é um cartão maravilhoso. Ele é um cartão que acabaria sendo para algumas pessoas um ótimo cartão de crédito. E, gente, não tem nada de errado quando você fala assim para mim que o cartão de crédito que você tem é um Gold do Inter. Que, às vezes, a pessoa tem vergonha de falar. Não tem que ter vergonha nenhuma. Por exemplo, se você tem um cartão igual a esse, um Gold do N26, não tem nenhum problema você ter esse cartão. Esse cartão pontua 0,25 de cashback, agora ele pontua a cada R$10,00, um ponto. Esse pontua 100% do CDI, não tem mais parceria com a Livelo, mas ele te dá cashback e te dá o dinheiro rendendo na conta do N26. Para algumas pessoas, por exemplo, eu quero que vocês entendam a lógica do negócio. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.500, ela pode, não estou dizendo que ela não pode fazer isso. Mas uma pessoa que ganha R$1.500, deixa eu pegar uma diarista para você. Uma diarista, aqui em São Paulo, ela cobra entre R$200,00 a R$250,00 uma diária de 6 a 8 horas de faxina. Se você pedir para ela passar roupa, ela cobra mais R$50,00, R$300,00. Então, uma diarista, mais ou menos, se ela pegar 5 casas por dia, a R$250,00 vezes 5,00, dá R$1.250,00 por semana. Vezes 4 semanas, ela ganharia R$5.000,00. R$5.000,00, você acha que ela conseguiria bancar uma anuidade de um cartão de R$1.500,00? Você acha que ela teria cabeça para aguentar isso? Trabalhar 5 dias, pagar anuidade do cartão no mês e ter o cartão Black? Não fecha a conta. Concorda comigo? Se ela ganha R$1.250,00 na semana, anuidade do cartão custa R$1.500,00, esse cartão, teoricamente, não é para ela. Porque ela estaria trabalhando 5 dias de graça para pagar o cartão de crédito. Só de anuidade. Então, quando uma pessoa tem um perfil, existem os perfis para cada pessoa. E por isso que é importante você saber qual é o seu perfil de gastos. Então, olha que interessante isso, né? Uma pessoa que usa o cartão esporadicamente, em algum momento ela usa no supermercado, em algum momento ela usa numa loja de calçado, em algum momento ela usa no cinema, e não usa para mais nada o cartão de crédito. Ela tem perfil de ter cartão Black? Não tem. Uma pessoa que ganha R$1.500,00, tem perfil para ter um cartão, almejar, sonhar, ter um cartão desse daqui? Cara, não devia nem passar perto. Por quê? Porque a anuidade é muito alta, o custo para você bancar esse cartão é muito caro. Se você não conseguir a negociação da anuidade pela central, é outros R$500,00. Se você conseguir a isenção dele, maravilha. Logicamente, se você ganhar R$1.500,00, R$2.000,00, e tem um cartão Black como esse, não paga a anuidade, e ganha tudo isso de ponto, perfeitamente show de bola. Não tem nenhum problema você ter um cartão bom. Agora, se você não consegue usar o cartão para se fazer de benefícios, ou seja, transformá-lo em retorno para você, você não tem que começar com um cartão caro como esse. Ah, mas eu viajo duas vezes por ano, eu vou lá para Recife ver o Lúcio. Eu saio de São Paulo e vou para Recife ver o Lúcio. Vai, aí no caso, o ideal mesmo é você buscar um cartão que traga para você o retorno daquilo que você busca. Por exemplo, entre ter um C6 Bank Black e ter um Inter Black, eu ficaria com o Inter Black. Por quê? Porque o Inter Black libera o cartão, mesmo com o nome sujo no SPC, se você colocar R$ 350 no Inter do Gourmet e colocar R$ 100 de limite no CDB do Inter. Então, ele te dá seis acessos ao Lounge aqui, e você faz duas ou três viagens e de volta, o cartão tem seis acessos ao Lounge aqui, você teria um cartão Black que pontua um por cento, que agora é cada R$ 2,2,50 vale um ponto. Só que você não está nem ligando para os pontos, está ligando mais para a sala VIP. Então, quando você consegue descobrir qual é o seu perfil, fica mais fácil para você encontrar o cartão. Por exemplo, esse cartão aqui. Esse cartão foi almejado por muitos, por qual motivo? Porque esse cartão aqui, ele chegou a um ponto que ele tinha chip de viagem, transfero urbano, pontuação máxima, pontos que nunca inspiram, cartões adicionais com acesso à sala VIP, acesso limitado ao Lounge Key na época, depois virou Priority PES, ilimitado, depois caiu para oito, agora caiu para quatro, perdeu o chip de viagem, manteve o transfero urbano. Mas, para muitas pessoas, esse cartão ainda continua sendo um ótimo cartão. Como que para muitas pessoas, esse cartão do C6 Bank, mesmo ele ter derrubado todos os benefícios bons que o cartão tem, para muitas pessoas, esse cartão Black do C6 Bank ainda é ótimo. No entanto, para algumas pessoas que já tem todos os cartões bons, o melhor para ele é o The One. E já para algumas pessoas, o que vale mais a pena é ter um cartão tudo azul, Visa Infinity. Por quê? Porque para essa pessoa, o que vale a pena para ela é receber o retorno das passagens cortesia de graça. O que vale a pena para ela é poder ganhar o cartão, ela usar o cartão, ganhar os pontos, e junto aos pontos, trocar por passagens de graça. Então, para essa pessoa aqui, ela não está nem aí que os pontos vão dobrar, que os pontos vão triplicar, que a Livelo fez uma promoção, se você transferir para o TudoAzul, vai ganhar o dobro de pontos. Para essa pessoa aqui, ela não está nem ligando para isso, ela nem quer saber de Livelo, ela quer saber do TudoAzul. E aí, quando você vê isso, você fala assim, ela está perdendo dinheiro, ele está perdendo dinheiro. Não está nada. Não está não, porque a estratégia que ele está fazendo é simplesmente focar no cartão que tem o retorno para ela, para ele. Só que para você, que tem um perfil diferente, você não faria isso. Só que o seu jeito está certo, e o jeito dela também está certo. Porque ela e eles se acharam que esse cartão é o melhor custo-benefício hoje para eles. O que você acha 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 que